Senhor, amém. Agradeço a Deus pela oportunidade de ter nos consertes que estavam em sua casa. Quero agradecer ao senhor André pelo convite feito a mim e a graça dos varões. Os varões 10, os seus varões 10. E alguns irmãos que aqui estão também, né? Você é irmão, João, Joás, né? Ele aí, ele também está com a gente. E eu estava com saudade de meus irmãos, né? Muita saudade, mas graças a Deus somos juntos, né? Para a glória do nome do Senhor. Sem mais perguntas, vamos estar entrando na lição. O próximo dia, hoje, a lição número 4. É, como dito, a iluminação espiritual crente, né? Quando a gente lê logo esse título, a gente observa que iluminação fala de clareza. De luz, de algo que está claro. A gente observa que existem muitas pessoas que elas não compreendem o que é que o crente vê o mundo. Até mesmo a situação que nós estamos vivendo, de uma outra maneira, de uma outra perspectiva que eles estão vendo. Tem pessoas que são tão desesperadas, né? E não sabem o que fazer e ficam atômicos. E olha para o crente e vê o crente tranquilo, o Deus cantando, é saber. E você iria dizer assim, mas o que está acontecendo? Uma máscara aí, está acontecendo alguma coisa, tu estás bem, estamos numa pandemia, está tudo fechado, parado, o negócio está feio. E tu estás aí bem, nessa alegria, nessa paz, o que está acontecendo? É porque o crente, irmãos, ele já não vinha mais em trevas. Ele passou das trevas para o reino da luz. Então, o crente, ele é cada dia mais iluminado por Deus, para que nós possamos enxergar o mundo como Deus enxerga. Qual o diferencial de você ver melhor do que o outro irmão? É exatamente a quantidade de luz que existe sobre você. O que é que nós enxergamos, na verdade? Nós não enxergamos as coisas. A ciência diz que nós não enxergamos os objetos, as pessoas, as cores. Nós enxergamos a luz refletida nesses objetos. Se você tira a luz, você pode ter a melhor visão do mundo. Se você chega em um ambiente onde não tem nenhuma luz, você não enxerga nada. Por quê? Porque você enxerga o quê? A luz que está em volta dos objetos. Então, tudo aquilo que está claro, você consegue enxergar. O certo, uma certa criança foi para um teatro. E quando chegou lá no camarim, a porta estava entreaberta. E essa criança entrou e quando viu no espelho do camarim, tinha lâmpadas ao redor do espelho. Falha lâmpadas ao redor do espelho. E aquela criança ficou sem entender por que tinha tanta lâmpada acesa ao redor daquele espelho do camarim. Então, aquela criança, quando ela foi para perto do espelho, e ela ficou bem de frente ao espelho, ela começou a ver imperfeições no rosto dela que ela nunca tinha visto antes. Por quê? Porque aquelas luzes que estavam ao redor do espelho, estavam clareando cada vez mais o rosto dela. e ela conseguiu enxergar coisas que ela nunca tinha percebido que existiam hoje. Assim é a vida espiritual do crente. Quando você consegue ter mais luz, é basicamente isso. O crente que vive com uma pessoa, que vive exposto a assuntos políticos, e ele vai ter muito argumento político. Você, para derrubar ele, tem que ser bom. Porque ele está exposto constantemente a argumento político. Uma pessoa que está exposta constantemente a um argumento filosófico, ou seja, econômico, ou de qualquer outra área, para você derrubar uma pessoa que começa a dizer bom. Por quê? Porque aquela pessoa está impregnada com aquele assunto, a qual ele está exposto constantemente. Um crente, irmãos, quando ele está exposto à palavra de Deus, esta palavra começa a ficar impregnada nele. E a Bíblia diz que a palavra é luz. E esta palavra vai ser colocada sobre a minha vida. Ela vai me clarear. E é automaticamente que vai clarear quem está ao meu redor. e eu vou conseguir enxergar quem eu sou e quem está ao meu redor. Quem entende até agora, ligam-me? Todos vocês entenderam a questão, a importância do crente ser iluminado espiritualmente? O crente necessita de luz. Nós somos, irmãos. Eu não diria que nós somos lâmpadas. O salmista disse que lâmpada é a palavra de Deus. Eu não diria que nós somos lâmpadas, mas eu diria que nós somos espelhos que refletem a luz em Deus. Quando nós estamos voltados, é como a lua, né? Porque eu já não vou entrar no assunto, porque esse título não me chamou muita atenção. Mas é como a lua. A lua não brilha. A lua não tem luz própria. Mas eu não diria que é esse brilho que vem da luz. Ele é um reflexo. Do quê? Do sol. Enquanto a lua estiver com a sua face voltada para o sol, todas as vezes que nós olharmos para ela, ela vai estar... Hã? Brilhando. Eu vou perguntar de novo, porque teve gente que me entendeu. Eu vou perguntar de novo. Enquanto a lua estiver com a sua face voltada para o sol, quando nós olharmos para ela, ela vai estar... Brilhando. Brilhando. Eu preciso ver.